Sim, é verdade, nós começamos o projeto o ano passado, no agosto de 2022. Sáquio estava por motivos de prestar de corrente mundialmente a subir. Nós queremos ter uma compensação para renderem o que tem mais mistério de Sáquio. Nós temos o projeto aqui na primeira fase, que é principalmente o cliente, que é a entrada mais boa, a arranha e a compensação. E no começo do ano aqui, nós subimos, de maneira que eu vou mencionar, é montante, é entrada máxima com o cliente no portão para não provinar o marco. Nós temos visto, foi o momento que nós acessamos aqui, nós espera um pouco mais, um peticão de renda, mas esse talk não deve ter caso, pois nós queremos uma chamada, um dia mais para o cliente, por favor, bem assim, um peticão, para só para nós, se tem médio não disponível, para nós ajudar a roupa e casa aqui na Buneiro, pois, por favor, bem assim, um peticão. Por favor, Bobi, se você espera, como você tem um peticão, você tem cifra não, para indicar que isso aqui importa, em verdade, mais tanto? Sim, seguro, nós fazemos uma calculação antiga de quanto o caso de família, baseada na cifra de entrada de 2020, nós fazemos uma calculação de quanto o caso nós pensamos, com o porto a Buneiro Marque para a compensação, e, mirando a quantidade total de casos, nós temos que segurar mais ou menos 4,000 para 5,000 casos totales por Buneiro Marque para a compensação aqui. Temos agora aqui, nós temos mais ou menos 1,300, algo mais com 1,300 de peticão, ou algo assim, de quanto a mais ou menos 1,100 a queda otorga, pois nós temos mais espaço e mais ainda que por Buneiro Marque, pois nós enviamos essa peticão para receber uma peticão que nós. Agora, na Buneiro Marque, eu vou explicar um pouco mais aqui com o que nós recebemos? Sim, isso aqui tem uma compensação para 1,300 dólares de um dia só, e a compensação também vai receber uma boa conta na web, pois não está sendo que você tem 1,300 dólares na sua conta de banco, mas você ganha um crédito, um tarjet na web de 1,300 dólares, que cada luna que você tem o uso de uma corrente, está aqui, está fora de crédito aqui, está na hora que você acaba. Então, eu acho que é sempre bom, para dizer que não está passando a compensação aqui, mas você vai, por exemplo, mais uso de água, ou mais uso de corrente, não? Correcto. Nós lemos que não liga a corrente de algo duro, isso aqui está um aspecto também de uma responsabilidade, não gaste a corrente se você não tem esterjeis aqui, não liga a corrente de algo duro de forma E, mas consciente que vai com o uso de corrente, mas larga a compensação aqui também está vai me e com, não seria para, por exemplo, que o que nós temos de web, mas ou menos a veragem de factura de cliente que vai com a compensação está mais ou menos 250 dólares para luna, pois você vai seguramente 5 ou 6 luna que a compensação aqui, e menos corrente você vai usar, mas larga também.